E olha só, dá uma olhada nessa imagem de Aracatuba que nós fizemos hoje de manhã, gente. É da nossa câmera que fica no alto da nossa torre de transmissão e olha só a quantidade de névoa que estava sobre a cidade hoje logo cedo. Quase não dá para enxergar aí os prédios da região central da cidade, né? O clima ficou assim por aproximadamente meia hora e depois a névoa começou a desaparecer. A cena chamou a atenção aqui dos moradores porque realmente não é uma cena muito comum que a gente está acostumado, né?